Oiê, miga sua louca, voltei pra mais um vídeo de Glambox por aqui, dessa vez do mês de dezembro, que se chama verano. Inclusive é bem, cara, realmente do verão, né? Olha só essas cores. Todos os meses eu venho aqui e abro as minhas caixas com vocês, e óbvio que dessa vez não podia ser diferente. Glambox, pra quem ainda não conhece, é uma caixinha de assinatura. Todos os meses vem vários produtos de beleza pra gente poder testar, que somam muito mais do que aquilo que a gente paga nela. Essa daqui é a verano, inclusive elas vêm em edições diferentes, né? As caixinhas são super fofas. É até uma dica, assim, pra gente poder presentear. Agora que dezembro tá aí, tem natal e tudo mais, já pensou dar uma assinatura de Glambox pra alguém? Tudo, né? Inclusive, gente, tem vários tipos de plano pra vocês poderem escolher, tá? Mensal, semestral, anual e mais de uma opção de Glambox também. Tem a caixa, sim, e agora tem também a versão necessaire, que eu tô sempre fazendo um vídeo. Vídeo 2, assim, no mês, mostrando pra vocês também detalhes. O plano anual é o que o mais compensa, por quê? De R$ 74,90, a caixa sai R$ 67,41 com o nosso cuponzito de desconto, Gabi Leal Blog, e vocês ainda ganham brinde. Bora abrir, gente. Pelo que eu tava vendo, assim, por cima, essa caixa veio recheada. Olha isso. Veio com bastante produto mesmo. Eu fiquei bem passada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda veio uma amostrinha aqui. Tô com o meu computador aberto pra eu poder ir olhando e falando todos os preços pra vocês, tá? Vou começar com o item mais caro da caixa, que só ele já pagaria caixa e meia. Vocês não estão entendendo. É, tipo, surreal mesmo. É da marca Barbors, que, inclusive, é uma das marcas que eu conheci através da Glambox, tá? E isso daqui é um Body Massage Gel, ou seja, é um gel pra massagem corporal. Fiquei bem curiosa pra testar. Nossa, é muito gostoso. E ele some, assim, tipo, eu amei. A textura dele não é peguenta, sabe? Nossa, eu amei isso aqui, gente, de verdade. Sabe quanto? R$ 98,00 na internet, no site próprio da marca. Outro item que também veio dentro da minha Glambox é que também pagaria caixa. Pagaria uma caixa e pouquinho, vai, vamos dizer assim. É esse Levin Natural Fortalecedor da marca 2-1-1-2. A 2-1-1-2, pra quem não conhece, é uma marca vegana, cruelty free. Eles têm todo um, sabe, um pensamento, assim, na natureza. Muito legal. R$ 88,20. E pelo que eu tô vendo aqui, gente, é pra cabelos danificados. Gostei, gostei, gostei. Cheiroso. Tem cheiro de matinho. Dentro da minha caixa também veio esse produto aqui, ó, que é da Glam Beauty. Glam Beauty, inclusive, é uma das marcas próprias de Glambox, tá? Eu gosto muito dos produtos deles, já testei bastante e, tipo, eles pensam, assim, meio que voltado pro K-Beauty, sabe? Tem vários passos de cuidados faciais e tudo que eu testei deles até agora eu gostei. Essa daqui é uma água micelar de 200ml e ela tá saindo por R$ 40,90. Mas tem um porém que eu vou explicar agora pra vocês. R$ 40,90, lembrando que eu tô falando do site próprio, né, que é a Glambox Loja. Vou deixar aí na tela rodando tudo que vocês conseguem encontrar em Glambox Loja. Vocês também têm cupom de desconto, que é Gabileal Blog, tudo em maiúsculo, tá? E aí vocês vão ter mais desconto ainda. Só que, assim, quem é assinante de Glambox já tem um baita descontão em todos os produtos aqui dentro. Como, por exemplo, esse item aqui seria R$ 40,90 pra pessoas, assim, da internet que vão comprar. Mas se você for assinante, ele vai sair R$ 24,54. Então a Glambox tem vários benefícios que acabam super valendo. E não tem só essa marca lá, tem marcas muito conhecidas como Biang, Fóreo, sério, marcas topíssimas. Outro produto que eu achei bem legal, gente, ele é pequenininho assim, tá? É um blend detox 10ml de uma marca que também pra mim é novidade. Se chama Bi Brasil. Deixa eu até abrir pra vocês verem a parte de dentro dele. Muito da hora mesmo. É pra ser usado, tipo, no rosto, tá? Só que aqui, pelo que eu tô vendo na internet, diz que ele não fica peguento na pele. Tem vários benefícios. Tá saindo por R$ 40,00 na internet. Eu achei engraçadinho que ele tem um cheiro, assim, muito de menta. De verdade, super cheiroso. E o jeito que ele é, é muito doido. Se alguém souber como usar, por favor, me conta aí. Inclusive, dessa mesma marca, né, que é a Bi Brasil, veio também a amostra, ó. Ups! Quase que desfocou aqui, calma. Veio também essa amostrinha que se chama Bumbum Care. Sim, é de cuidados para bumbum. Tá falando aqui que promete hidratação, pele mais firme, bumbumzinho bonito, sem celulite. E é isso aí, é um produto vegano. Também veio produtinho aqui de Dona Ruby Rose. Olha só que legal, veio blush líquido dessa coleção Game On. Bem top mesmo. Eu já testei esse blush líquido, eu gosto bastante, inclusive. Eu acho que eles têm uma espalhabilidade muito legal e é multifuncional. Dá pra usar como blush, como batom, como sombra. R$ 14,56 no site Beleza na Web. Deixa eu fazer um swatch, assim, bem mais ou menos, mas só pra vocês terem noção aqui da cor. Eu também vou enxergar alguma coisa, eu tô passando que nem minha cara, né? Pronto, um pouco mais bonitinho. Aqui vocês conseguem ver bem a cor. Nossa, tem um cheiro gostoso de doce, que dá vontade de comer. E pra finalizar, veio também o hidratante labial dessa marca aqui, ó, que se chama Touché. Gente, eu procurei por tudo, juro. Não consegui encontrar essa marca, mas pelo que eu tava pesquisando na internet, itens parecidos que oferecem a mesma coisa que esse produtinho aqui, custam cerca de R$ 30,00. Então, eu vou considerar R$ 30,00, tá? Somei todos os seis itens e totalizou R$ 311,66. Vocês têm noção? A gente gastaria tudo isso comprando todos os itens que eu mostrei pra vocês. Mas, eu vou aproveitar agora pra tirar o valor da Glambox, pra gente poder ver quanto que a gente economizou. Então, menos R$ 67,41, né? Que é o valor que vocês pagam com o meu ponto de desconto. A gente economizou R$ 244,25. É muita coisa, né? Então, como eu falei pra vocês, gente, Glambox realmente vale a pena. Eu tenho há anos assinatura com eles, tá? E eu gosto bastante de tudo que eu recebo. Principalmente porque vários dos itens que eu vou usando, eu acabo testando, gostando e recompro. Porque realmente valem a pena, tá? E não esquece também que eu falei pra vocês, né? Que tem a loja da Glambox. Pra quem é assinante da Glambox, tem vários outros benefícios. Tem a lojinha que vocês vão ter um baita de um desconto. Que, inclusive, tem marcas super renomadas por lá. Tem também um programa de pontuação que vocês vão responder pesquisas. Vão indicar pras amigas usando hashtags específicas. E aí vão acumulando pontos que se chamam Glampoints. E esses pontos podem ser trocados por mais produtos dentro da plataforma da Glambox, tá? E ainda tem videoaula, tem muito mais. Então, super compensa mesmo. Vou deixar as informações aqui embaixo. Inclusive, link pra vocês assinarem. Na do ano, tá aí? Já aproveita pra presentear. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau! Tchau! Tchau!